O governo é o socialista que se apagou para a comunidade, mas o pessoal é o pagamento limitado. Relaciona ao sistema de pagamento na sociedade civil, o ministério da solidariedade social no inclusão ao ministério estatal, aumenta o pessoal de pagamento, mas o governo determina. O governo cria o sistema de pagamento, mas o sistema é o clero demais, e o recurso que o Ministro do Teixeira não é, e o que não é que sejam os nossos subsídios. e a suga bairro-pintena-rasse que a gente tem um resino. Isso é um problema que nós temos aqui. Então, nós temos que fazer com a comunidade de Balu, que nós temos que fazer com a presidência de governos, que nós temos que fazer com a presidência de subsídio. e a lista de preparação e a declaração que a lista de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços. A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Suco Bairro Pite e a aldeia Ruanulú Resinen, ou o Makain Rihunen, ato Sida Resin, no orçamento da Suco Bairro Pite, Hamutuk Milau Nida, ato Surua Resin. Abraão Amaral, Eliguayu, Xiamen.